Oi, pra sacanagela é boa, pra putaria tem dom Mais confirmada no baile do que a equipe de som O Rafaiti tá tocando e ela se enche de tesão Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, piranha Fica de joelho, me mama e suja meu pau de batom Tá bom, tá bom, tá bom, piranha Fica de joelho, me mama e suja meu pau de batom Pra as gatinhas, preparada? Pra as gatinhas, preparada? O Rafaiti tá tocando e ela se enche de tesão Pirae, fica de joelho, me mama e suja meu pau de batom Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, piranha Fica de joelho, me mama e suja meu pau de batom Viu na base, marrodona, peidou quando viu o tamanho Então tu vai vir me mamando, então tu vai vir me mamando Então tu vai vir me mamando, então tu vai vir me mamando Viu na base, marro o dono, pedou quando viu o tamanho Quem tonto vai vir me amando, quem tonto vai vir me amando O rapaíte tá tocando e ela se enche de tesão Peranha, fica de joelho, me mama e suja meu pau de batom Quem tonto vai vir me amando, quem tonto vai vir me amando Oi, pra sacanagela é boa, pra putaria tem dom Mais confirmada no baile do que a equipe de som O rapaíte tá tocando e ela se enche de tesão Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, piranha Fica de joelho, me mama e suja meu pau de batom Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, piranha Fica de joelho, me mama e suja meu pau de batom O rapaíte tá tocando e ela se enche de tesão Peranha, fica de joelho, me mama e suja meu pau de batom Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, piranha Fica de joelho, me mama e suja meu pau de batom Viu na base, marro o dono, pedou quando viu o tamanho Quem tonto vai vir me amando O rapaíte tá tocando e ela se enche de tesão Peranha, fica de joelho, me mama e suja meu pau de batom Então tu vai vir me amando E então tu vai vir me amando Então tu vai vir meu amor, então tu vai vir meu amor